Entre os dias 6 e 10 de setembro, Barra Velha promove a 21ª edição da Festa Nacional do Pirão. O prato típico do litoral catarinense, feito com farinha de mandioca e caldo quente, é herança dos colonizadores açorianos que desembarcaram na região no século XVI. Além da gastronomia, a festa traz na programação atrações nacionais e locais, exposição de artesanato e a tradicional competição Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro. Bom, os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com barra Viva Voz Univale e o nosso Instagram é o arroba Viva Voz Univale. Bom, hoje nós estamos recebendo então o Daniel Pontes da Cunha, que é o presidente da Fundação de Turismo do município de Barra Velha. Obrigada pela presença então, Daniel. Bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado pelo convite, Liz, muito obrigado Luana pelo convite. A Fundação de Turismo, Esporte e Cultura hoje tem a grata satisfação de vir aqui hoje divulgar essa festa tão importante no programa Viva Voz para o nosso município de Barra Velha. Bacana. Quem está ao lado do Daniel é a Tawana Ventura, que é a rainha da Festa do Pirão. Bem-vinda, Tawana. Obrigada. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui fazendo esse convite para todo o pessoal que nos ouve. E junto com eles, o professor historiador Cacá Fagundes. Obrigada pela participação também, professor. Boa tarde, Nisa. Boa tarde, Luana. Muito legal essa ideia de vincular uma festa gastronômica com uma abordagem cultural. Então, legal que você também veio para explicar um pouquinho para a gente as origens do pirão e tudo mais. Mas o que a gente já sabe é que a primeira festa do pirão aconteceu lá em 1997 e foi marcada pelo preparo de um pirão gigante. E eu queria que você contasse um pouquinho o que você sabe dessa história da primeira festa, Daniel. Essa história da primeira festa a gente teve presente. O meu pai é um dos que faz, desde o início da festa, um boxe ali. A gente tem o boxe de pirão com linguiça, que é conhecido. E nessa oportunidade até a Rede Globo teve presente, como eles com o Brusem, fazendo toda a cobertura da festa. Então, foi montada toda uma estrutura e aonde a gente achou talvez um ponto para poder dar uma expansão maior ainda nessa festa, chamar mais atenção, né? Provavelmente, nos outros anos, a gente vai estar tentando quebrar esse recorde, fazer o maior pirão do Brasil ou do mundo, né? Então, são temas que a gente vai tentar abordar durante as outras festas. Mas essa festa foi uma festa que marcou realmente quando a gente começou com o Putapé inicial, né? E como é que surgiu a ideia de fazer uma festa específica para o pirão, né? Eu acho que essa foi a sacada, assim, do município, né? Essa ideia, na época, o município precisava de uma festa para fomentar o nosso turismo, né? Principalmente na baixa temporada. E aonde veio a sacada de fazer no feriado 7 de setembro, tendo em vista também que a gente tem um público muito forte, especial de Curitiba, né? E é feriado, dia 8, em Curitiba, para a padroeira da cidade. Então, vamos fazer uma festa. Qual festa? Até, se o Cacá, se quiser entrar nesse assunto também, ele já estava junto com nós nessa era aí também. Por que qual festa, seu Cacá? A festa do pirão, que os nossos comerciantes eram contra, hoje são a favor? Tem toda uma história por trás. Nossa! Então, no início da década de 90, havia uma discussão muito forte na cidade, né? Os comerciantes, a iniciativa privada, de modo geral, eles cobravam do poder público algum evento que pudesse aquecer a economia na baixa temporada. Já que é um momento em que o comércio sentia muito, né? Tinha que despedir empregados, enfim. E essa ideia foi amadurecendo e chegou-se ao nome Festa do Pirão. Inclusive, esse nome, ele surgiu na época, quem era o secretário de turismo de Barra Velha? Era o ator Fausto Rocha, que protagonizou algumas novelas da Rede Globo. Meu pé de laranja Lima, um galã da Rede Globo. Então, na ocasião, ele era o secretário de turismo. E no encontro que o Fausto Rocha esteve com o Juarez Machado, o artista plástico em Barra Velha, que também chegou a frequentar Barra Velha na infância, né? No encontro, os dois conversando sobre esse possível evento, surgiu a ideia da Festa Nacional do Pirão, né? E na ocasião, o prefeito era o Orlando Nogaroli, que encampou a ideia e foi muito bem aceita pela comunidade barravenense, né? É interessante também, né, Daniel? E a gente estava conversando ontem no carro, que para uma parte da cidade, né? Houve uma discussão muito forte, mobilizou a cidade. Para muita gente da cidade, o nome Festa do Pirão era uma coisa meio pejorativa. Nós tínhamos que esconder para o grande público que nós éramos uns papapirão, né? Felizmente... Que todo mundo ama. É verdade, até aquele momento havia essa discussão. Mas, felizmente, prevaleceu o bom senso e a festa, com certeza, pegou, né? Muito bom. A primeira edição foi realizada, como você falou, foi em 1997, né? E aí, quando na oportunidade, o Cubruzi, da Rede Globo, esteve presente lá. E nós já vamos aí para a vigésima primeira edição, um sucesso absoluto, né? Bacana. E, bom, desde 2006, a cidade de Barra Velha é considerada, por lei, a capital catarinense do Pirão. Professor Caca, quais são os principais motivos que levaram a cidade a ter esse título, na sua opinião? Então, Barra Velha tem uma relação muito forte com a farinha da mandioca. Na segunda metade do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, Barra Velha foi um dos maiores exportadores de farinha de mandioca do litoral brasileiro, né? E uma grande parte da farinha que era consumida no litoral brasileiro saía de Barra Velha, né? E, inclusive, nós temos aí uma curiosidade, essa tradição, os engenhos de farinha de mandioca, havia uma quantidade expressiva desses engenhos, né? E toda essa farinha, ela era exportada para outras partes do Brasil pelo mar, né? Não havia estradas, né? Então, tem esse histórico, né? Esse histórico, já relacionando ao nome, e a gente tem uma curiosidade também, né? Dos muitos viajantes que passaram pela nossa cidade, nós temos aí o destaque do alemão Robert Lallament, né? Ele é o médico do Hospital de Misericórdia. Ele passou em Barra Velha, pernoitou em Barra Velha em 1858, e um pescador lhe ofereceu um abrigo, dormiu em esteira de pirim, e à noite lhe foi servido um pirão de farinha de mandioca e peixe frito. Ele ficou encantado com essa iguaria, né? Comeu abundantemente esse peixe, e mais tarde, escreveu alguns livros sobre essa experiência, e viajar pelo sul do Brasil, ele descreveu essa iguaria de Barra Velha, né? Que é o pirão de farinha de mandioca. Já ganhou forma internacional. Quer dizer, Barra Velha tem toda uma relação histórica com a farinha da mandioca, né? Bacana, inclusive, muito antes da chegada dos europeus, a farinha já era consumida pelos índios, os negros. Dá para falar um pouquinho dessa origem, professor? A farinha da mandioca, ela surgiu do encontro de duas culturas, né? A cultura indígena e a cultura açoriana, né? Foram os índios, mais especificamente os guaranis, que domesticaram a mandioca e chegaram à farinha. Mas quem foi o responsável pelo refino, ela se tornou mais fina e mais saborosa, foram os açorianos, né? Então, esse encontro, ela é o resultado do encontro dessas culturas, né? Bacana. Certo, e bom, para quem for visitar a festa, haverá mais de 10 barraquinhas comercializando o pirão dos mais diversos tipos e sabores. O prato típico é produzido por entidades assistenciais locais, onde todo o lucro vai ser revertido em ações sociais. Quais são os sabores que o visitante, então, vai poder saborear durante o evento, Daniel? Então, serão vários tipos de pirões, né? Desde o pirão de peixe, pirão de camarão, pirão de linguiça. Quando a gente fala pirão de peixe, tem vários tipos de peixes, então, às vezes, cada associação, né? Foi uma maneira que a Prefeitura Municipal achou de manter, conservar ainda a tradição da festa, né? Para não virar uma praça gastronômica só de lanches. Então, ninguém melhor que a gente fala de fazer o nosso pirão do que o nosso povo de Barra Velha mesmo, que é um pirão particular, né? Cada um tem a sua maneira de fazer. Então, é uma maneira que o município achou de estar, além de manter a tradição, poder vir ajudar essas associações, que terão o espaço gratuitamente, elas poderão explorar, e cada lucro ficará para cada associação. E quanto será, mais ou menos, o preço médio para quem quiser consumir? O preço médio, ele vai achar pirão de 15 a 25 reais, né? Mas, quando eu não falo pirão, não é o pirão, né? Eu falo pirão com uma poça de peixe, o pirão com uma porção de camarão, é um prato, né? O pirão com uma volta de linguiça toda em cima, e não é... A nossa principal preocupação é, às vezes, ah, vamos deixar fazer um pirão com, às vezes, uma pessoa que não tem uma experiência só para dizer que está fazendo, né? Então, não, a gente tem toda uma preparação, que a gente vai atrás. Realmente, ele passa por um crivo até ele chegar ali, né? Porque é o nosso prato principal. Com certeza. Ô, Tauana, e você? Como é que você participa dessa festa? Qual é o seu papel na Festa Nacional do Pirão? Bom, o meu papel é o meu e das meninas, né? Nossas princesas. Aliás, poxa, a gente está cometendo uma gafe. Apresenta as meninas que não couberam todas aqui na mesa. Então, aqui está presente a nossa primeira princesa, Tainá Góes, e a nossa segunda princesa, Diandra Souza. Nosso papel é divulgar a nossa festa, né? Está recebendo todos os nossos turistas de braços abertos. Então, esse é o nosso papel. Você vai estar lá em todas as noites, todos os dias de festa. Eu e as meninas, sim, cinco dias de festa. De manhã até da noite. Muito bom. Bacana. E bom, a chegada dos açorianos a então a Capitania de Santa Catarina trouxe instrumentos e mecanismos que ajudaram os nativos, que então produziam a farinha de mandioca, nas etapas da produção do produto. Como essas trocas culturais estão influenciando na qualidade da farinha que é produzida hoje aqui em Santa Catarina? Influenciou bastante, né? A tecnologia dos engenhos foi responsável pelo refino da farinha de mandioca. A farinha aqui do sul do Brasil era bem diferente, por exemplo, da farinha lá do Belém do Pará. Em todo o litoral brasileiro se produz farinha de mandioca, mas ela é diferente, né? Eu prefiro acreditar que a nossa é mais saborosa. E tem um detalhe só. Os açorianos chegaram no litoral catarinense, na segunda metade do século XVIII, né? E trouxeram essa tecnologia dos engenhos, né? Inicialmente tentou-se aproveitar o trigo, né? Mas não havia como plantar... O trigo não tinha como plantar trigo no litoral. Então se aproveitou a farinha, né? Eu acho que foi uma... Essa troca de conhecimento foi muito positiva, né? Para a nossa cultura gastronômica do litoral, né? Bacana. Agora, Daniel, quais serão as principais atrações? Eu estou vendo que vocês estão aí com a programação na mão da festa. O que vai ter de bacana nessa festa? Olha, a gente sempre fala que a principal atração da nossa festa é o pirão. Esse é o nosso prato principal. Depois, junto com isso, né? A gente tem atrações para os mais variados gostos, para as mais variadas idades. Você pode, a partir da nossa festa, uma das poucas festas que a Praça de Alimentação nossa já abre às 11 horas da manhã. Então a família pode ir ao meio-dia almoçar conosco. A partir das 2 horas da tarde, todos os dias serão apresentações culturais. Sempre lembrando a tradição açoriana, que vai até umas 7 horas da noite. A partir das 7, entre as nossas pessoas regionais, com bandas locais, não é pago para entrar na festa, somente para os shows nacionais. Então o pessoal pode ir lá e desfrutar conosco. Junto com isso, a gente tem o nosso rodeio Coutrin, que ele volta novamente para a festa, depois de 8 anos fora, com entrada totalmente gratuito. E à noite tem os shows nacionais. E no domingo a gente tem o Pirão na Lama, que é um evento de moto que tem, que já está muito forte. Mas para falar do show, ninguém é melhor que a minha rainha, né? A rainha da festa, que ela tem um conhecimento aqui para falar do nosso show. Tauana, vamos fazer o seguinte, só porque a gente precisa fazer um intervalinho, então vamos criar uma expectativa aqui para quem está acompanhando. Vamos deixar, eu estou curioso, então. Depois do intervalo, a Tauana conta tudo dos shows. Já vi que tem um monte de atração bacana. Já voltamos então daqui a pouquinho com o Viva Voz. Já estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre a Festa Nacional do Pirão. Hoje os nossos convidados é o Daniel Pontes da Cunha, presidente da Fundação de Turismo de Barra Velha, o historiador e professor Cacá Fagundes e também a rainha da Festa do Pirão, Tauana Venturas, que agora vai contar para a gente, então, quais são as principais atrações nacionais que a gente vai ter nessa festa. Então, pessoal, no dia 6, Show Nacional com Luan Santana, logo após Banda Portal Gaúcho, né? E no dia 7 também tem Antony Gabriel, que vai fazer a entrada dela, e logo após Anitta. Dia 8 de setembro, Zezé de Camargo e Luciano, mais Banda Carisma. Dia 9 de setembro, Munhoz e Mariano, mais Sorriso Lindo. E no domingo, Banda Candieiro e Trio Parada Dura, né? Show gratuito logo após Banda Marcação. Esses serão os shows nacionais que a gente vai ter no nosso café. E assim, a partir de que hora os shows nacionais? Ali pelo uma hora, show nacional ali com Luan Santana, uma e meia, por aí. Uma hora da manhã? Isso. É, bem noitão. Porque vai ter muita atração antes. Vai, vai. Então, o pessoal já aí mesmo, preparado. Isso mesmo. E como é que está o valor de ingresso, Daniel? O valor de ingresso, a gente, como é uma festa popular, a nossa preocupação era que seja um preço popular, acessível a todos, né? Ele abriu o primeiro lote a 20 reais. Qualquer show desse aqui, você abriu o primeiro lote a pista a 20 reais. E a VIP a 50. Hoje já virou. Eu tenho ingressos a 30 reais, que ainda está o Munhoz, se não me engano, ou o Zezé. E os outros estão 40 reais a pista e 70 reais a área VIP, né? Os shows, sempre antes de cada show, vai ter uma banda que vai estar abrindo, né? Então, a nossa preocupação também é não se estender muito o show. Provavelmente, alguns shows começarão entre meia-noite e meia. Até meia-noite, que nem o Zezé de Camargo Luciano, a previsão é meia-noite. Legal. Para comprar o ingresso, direto no ingresso, no site da ingresso.com. Ingrresso nacional, quer dizer. Ingrresso nacional. Você pode entrar no ingresso nacional. E é onde tem os pontos de venda da ingresso nacional, que já é conhecido no estado todo. Você pode comprar online já. Legal. Gente, e localizem melhor para todos a festa. Vai acontecer onde? A festa fica no centro da cidade, né? A gente fala que todos os caminhos levam a festa. Porque quando você chegar em Barra Védia, tanto vindo do sul como vindo do norte, ela vai te levar para a Avenida Santa Catarina. Automaticamente, ela sai na Rua Paraná. É bem o centro. Vai estar sinalizado com alguns pontos de identificação, né? A cidade está toda preparada já, aguardando ansiosamente o pessoal chegar para desfrutar a nossa festa. Legal. E bom, a festa, então, Daniel, já acontece há mais de 20 anos. E para este ano, vocês esperam receber mais de 120 mil visitantes, né? Quais são, então, as impressões de quem vai visitar a festa nacional do Pirão, né? Dos turistas, né? Quais são as impressões que eles têm? Olha, a gente fala que é uma festa que é diferente, né? Porque o Pirão, alguns não conhecem, outros comem sem saber o que é o Pirão. Você come lá, às vezes, bota a farinha de mandioca no feijão e não sabe que aquilo é o Pirão. A gente, que é daqui da praia, mas a gente fala que é daqui do litoral, aqui é mais fácil. Agora, para o pessoal de fora, não está acostumado. Então, o que o turista vai achar de diferente ali é a culinária, né? É a receptividade do nosso povo de Barra Velha, que sempre estaria o acolhedor. Além da festa, a gente tem toda a beleza natural de Barra Velha. A pessoa que for lá pode desfrutar. E Barra Velha é pertinho de Penha, pode vir no Beto Carreiro, é pertinho de Itajaí, pode vir dar uma volta em Itajaí, pode ir a Balneário e Camboriú, né? O turismo hoje se faz integrado, não se faz turismo sozinho, né? Então, a gente tem cinco dias de festa que a pessoa pode estar vindo e voltando a BR-101 hoje. Então, é uma maravilha para poder andar. Gente, agora tem um momento da festa que chama atenção, né? É um concurso, né? Que chama Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro. É uma expressão bem típica aqui da região, né? Até para o professor Cacá falar um pouquinho. De onde vem essa história do Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro? Então, ainda pegando aí um gancho na fala do Daniel, anexo a festa, a gente tem também a Vila Soriana, que vai estar mostrando um pouco do artesanato, da cultura local, né? Lembrando também que o hábito de comer pirão de farinha de mandioca ainda faz parte da dieta alimentar da nossa população, né? Barra Velha ainda, hoje, a principal atividade econômica ainda é a pesca artesanal. Muitas famílias dependem direto ou indiretamente da pesca artesanal. E muita gente ainda come o seu pirãozinho semanalmente, né? E essa expressão é uma expressão açoriana, né? Da cultura Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro, né? E tem uma outra também que o pessoal usa muito, não é local, já é uma expressão regionalizada, é como deixa o conduto e come o pirão. Porque o conduto é a parte orgânica do prato, né? Tem o pirão, por exemplo, o peixe. O peixe é o conduto, né? Olha, come o conduto e deixa o pirão, né? Aliás, come o pirão e deixa o conduto. Porque se a pessoa vai só no conduto, ele vai passar fome, né? Então, é uma expressão... Tem que comer o pirão, né? Mas fala pra gente como é que é o concurso, Daniel. Na verdade, o concurso, assim, a expressão Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro, se você olhar bem ao pé da letra, que significa chora a mãe dos outros, mas não chore a minha, né? É quase a mesma intensidade. Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro, então, que venha pra mim. Vamos se garantir, né? E esse concurso é um concurso bem legal, porque a pessoa se inscreve lá conosco gratuitamente, ela vai ter direito lá a ganhar na hora do concurso uma cumbuquinha com farinha, né? Outra cumbuquinha com uma água. Ela vai ter que, com uma mão só, virar a farinha dentro desse potinho desse cumbuco da água, fazer o pirão com garfo, né? E ali mesmo ela tem que comer. Quem acabar tudo primeiro, se sabe do campeão, né? Daí tem uma premiação em dinheiro, que acho que o mais importante nem é a premiação em dinheiro. É a brincadeira, né? Aliás, sobre o pirão, eu acho bacana. Você disse que o concurso envolve o pirão d'água, né? O pirão d'água tradicional, né? Exatamente. Isso é muito tradicional daqui, não é? Com certeza. Eu acho que isso é uma característica, talvez, o pessoal, não sei se no Paraná tem isso, você falou que vem bastante gente do Paraná. No litoral, né? No litoral. É o litoral. É o litoral muito forte, né? Que é o pirão feito com água quente. Com água quente. E aí tem o conduto junto a isso. É o conduto, né? O conduto é qualquer, por exemplo... Combinação geral. É o peixe frito, é a linguiça assada, né? Perfeito. É a cambira, lembrando da cambira, que é o peixe seco, né? Ah, cambira. É o peixe seco, depois ele é assado e servido com pirão d'água, né? É muito tradicional também no litoral catarinense. E aquele ovo em cima também fica bom. É, e falando um pouco nessa questão, né? Quais são as principais variações, então, que a gente pode encontrar do pirão tradicional, né? É, na festa a gente tem, assim, uma relação de pratos mais comerciais. Mas, por exemplo, eu tenho o pirão de farinha de mandioca com cambira, que é muito ainda forte. O pessoal não vai ter na festa do pirão, né? Por uma questão de logística, né? Certo. Mas temos aí o pirão de farinha de mandioca com fersura. A gente chama fersura mesmo, né? Que é os miúdos do porco, né? O rins, que é muito gostoso. O pirão de farinha de mandioca com carne... Resguarde, pra mulher de resguarde. É o pirãozinho pra mulher de resguarde, né? Resguarde é uma mulher que teve baby, né? Então, é um pirãozinho mais leve, né? É um pirãozinho com... Caldo de galinha. Com um caldinho de galinha, né? Ah, ok! Faz a galinha sopada, pega só o caldinho. A mulher de resguarde toma um pirão... Gente, é muito democrático esse prato. Legal. Qual que é o teu preferido, Tauana? Pirão com linguiça. Linguiça. E qual que sai mais na festa, Daniel? Todos os pratos são muito bem explorados, né? Mas a gente tem uns pratos que são muito fortes. É o pirão de camarão, o pirão de peixe. Eu vou te falar que é o pirão de carne com linguiça. São uns pratos, assim, que você pode ir lá, que vai estar, com certeza, muito bom. E vai ter uma variedade, além desses, tem a... Pra quem, às vezes, não há, Daniel... Mas o pirão não... Eu tenho também... A nossa praça de alimentação tem uma variedade... Outras opções. Exatamente. Legal. Bom, pode falar. Então, só pra ilustrar um pouco a fala do Daniel também, nós temos a jacuva, né? Que é uma modalidade de pirão feita com água fria, né? Ah, é. É a jacuva. Chama jacuva. É a jacuva. É a jacuva. Bacana. É a água. É a água e a farinha, né? Exatamente. Tem todo um dicionário por trás da vida. Tem todo um artesanato, né? Claro. Tem toda uma historinha. Porque é uma cultura mesmo. É uma cultura mesmo. Exatamente. Bacana e bom. Além de todas as atrações nacionais, também haverá um espaço para os artistas locais na Vila Soriana, que contará com mais de 20 estantes para apresentação e venda de artesanato. O que o público poderá encontrar nesse espaço, Daniel? Esse espaço aí a gente deixou ali dentro do ginásio de esporte, que é anexo a festa. A pessoa que chegar ali vai estar bem sinalizada, né? Um espaço ali onde o nosso artesanato local e regional das cidades vizinhas vão estar lá, tendo o direito de explorar o seu espaço, mostrando o nosso artesanato local, que é diferenciado, né? Cada lugar que você vai, sempre vai ter um... você vai encontrar uma coisa diferente. E a nossa parte da prefeitura em si é tentar manter... não fazer uma festa só comercial, explorando shows, e sim vir mantendo a tradição da festa, vir mantendo a cultura da festa. E esse espaço ali é reservado para a gente, quem quiser passear, por isso que eu digo, você vai achar vários tipos de atrações dentro da festa. Muito legal. Pessoal, a gente gostaria de ir terminando. Queria que cada um aqui fizesse o seu convite aí próprio para a participação aí do nosso público na festa do Pirão. Quem começa? Tauana? Pode ser. Então, pessoal, já aproveitando, né? Convido todos vocês para prestigiar a nossa festa, que vai acontecer semana que vem, já, dia 6 a 10 de setembro. Será uma grande festa, como todo ano é. E cada ano que passa, só melhora essa festa. Então, todos convidados. A gente espera vocês. Só para lembrar, ingressos? Ingressos no... 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 Ingressos só para os shows nacionais, o resto tudo aberto. É, o resto é tudo de graça, né? Digamos que só paga para entrar no show mesmo. Muito bom. Você, Daniel, faz o teu convite. Então, meu, muito boa tarde. Muito obrigado, Liza, Luana, pela oportunidade de a gente poder vir aqui divulgar a nossa festa. A Barra Velha está de braços abertos para receber o nosso turista, o nosso veronista, o nosso pessoal aqui da região, para desfrutar. A gente fala que essa festa do Pirão não é da Prefeitura, é a festa do município, né? Então, a gente convida a todos para estar dando uma prestigiada nesse feriadão, essa emenda de feriado, né? De 6 a 10 de setembro, Barra Velha espera todos de portas abertas com shows nacionais, regionais, rodeio, parques de diversões. Tenha atração. Muito obrigado pela oportunidade. E o professor Cacá Fagundes. Então, obrigado, Luana, obrigado, Liza. Fica aqui o nosso convite também para prestigiar a nossa 21ª Festa do Pirão. Então, é isso. Daniel Pontes da Cunha, que é o presidente da Fundação de Turismo, Esporte e Cultura de Barra Velha. Conversamos também com o historiador Cacá Fagundes e a rainha da Festa Nacional do Pirão, a Tauana Ventura. Obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, pessoal. E obrigada também a você que esteve nos acompanhando em mais um Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá. Até lá. E a gente se vê, então, no próximo programa.